Olá meus queridos, um bem-haja a todos. Hoje vamos fazer mais um docinho hoje. A última receita foi uma tarte de frutos secos. Hoje vamos fazer mousse de chocolate, o caseiro. Vamos já começar, já tem aqui a água a ferver, praticamente a ferver. Olha, eu acho que vou passar para outro nome aqui mais próximo para vocês verem melhor. É, assim está melhor, dá para puxar mais a câmera. Isso. Pronto. Aqui vamos fazer, derreter o chocolate em baia-maria. Vamos colocar aí esse pirex. Tem que ser um pirex que vá ao lume, em baia-maria, não é lume direto. Então, vou pôr aí. Vamos colocar 200 gramas de chocolate, equivalente a uma tablete. Partidinho. Vamos colocar uma colherzinha de chá de manteiga. de chocolate. Não exagerem, só uma coisinha de nada. Para deixar o chocolate mais macio, sem grumos. Olha, eu acho que vou, eu já estou com o ato de fazer sem medir, pelo meu cálculo. Pronto. Vamos colocar assim, vocês já tem mais ou menos a noção. Uma, duas, três, quatro. Por que o açúcar? Colocamos o açúcar, porque o chocolate é o chocolate amargo. É aquele chocolate negro. Então, temos que colocar um bocadinho de açúcar. Tanto no chocolate, como nas claras. Também colocamos um bocadinho de chocolate. Ok? Então, vá. Está aí. Em baia-maria. Enquanto isso, vamos mexer já os ovos. Colocar já aí os ovos. São as gemas. Aqui, já temos que estar sempre a mexer, de maneira que não coza, que a gema não fique a cozer. Ok? Acho que está muito cheio. Está muito muito. Eu vou espejar isto. É sempre melhor. Vamos cuidar. Estava muito cheio. Temos que mexer sempre. para a gema não cozer. É melhor começar logo a mexer. O mousse de chocolate é uma coisa muito fácil e muito rápido de fazer. Olha. Olha, pessoal. Olha. Ele fica um pouco espesso. Por isso, não convém colocar diretamente ao lume. Senão, o chocolate vai secar todo e vocês não vão conseguir fazer uma boa mousse. diretamente ao lume. Tem que ser mesmo em baia-maria. Já está tudo diretido. Agora, vamos retirar. Colocar. Deixar aí a fecer. Enquanto está a fecer. Vamos bater aí as claras. Colocar. Olha. Eu esqueci-me de avisar. São seis ovos. Ok? São seis ovos. Coloca-se aí os ovos. Coloca-se também, pelo menos, quatro colheres de açúcar. Duas. Três. Quatro. Agora, vamos lá bater. Tem que ficar em castelo. Pessoal. A nossa clara já está. Ela tem que estar mesmo em castelo. Olha. Tem que estar assim. Pessoal. Assim. Em castelo. Não cai. Ok? Ela tem que estar assim. Pois agora. Eu tive que passar o chocolate para uma tilina maior. Não dá mais jeito. Agora, vamos pôr aos poucos. Passar aqui. Fazer aos poucos. Misturamos. Vamos acabar de colocar as claras. Colocamos a clara toda agora. Aproveitar para ir. 1, 2, 3, 4, via e. Colocamos o trisão. 7, 2, 3, 2, 3, 2, 1, Nicolòria. Eu gosto muito de mousse de chocolate, mas para mim tem que ser caseiro, não gosto nada daquelas que vêm para bater de cocote, aquelas comercializadas, não gosto. Olha, gente, olha, tem que ficar assim, bem macia, olha, olha a nossa mousse de chocolate. É uma coisa bem rápida de fazer, meus amores, bem rápida mesmo. Agora, vou colocar nas taças, gosto sempre de lavar as minhas mãos, eu quando estou a trabalhar, vou sempre comar na água, vou colocar aí nessas taças, não precisa encher, acho que só me vai dar três taças. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, está muito boa. Olha, a gente só me deu três taças, para vocês verem mais ou menos. Aí, levamos ao frigorífico, depois de estar pronta, raspamos um bocadinho de chocolate branco por cima. Eu agora vou só mostrar um bocadinho de chocolate branco, fazer um contrastezinho, bonitinho. Vou fazer agora para vocês verem mais ou menos, normalmente eu coloco depois de estar fresco. aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Portanto, ela fica mais ou menos assim. Tá aí. A nossa mousse de chocolate. caseira. Ok, pessoal? Mais uma receita rápida para vocês. Vamos fazer uma sobremesa para o Natal. Ok? É assim, eu vou trazendo assim aos poucos, por essas semanas. mais, pelo menos até lá quase meio de dezembro, lá para dia 14, 15 de dezembro. Ainda trago muitas receitas. para vocês. Para vocês. Para vocês. Vocês merecem. Beijo grande. Eu faço com muito amor, muito prazer para vocês. Com muito carinho. Assim como vocês me retribuem o vosso carinho, assim faço o mesmo com as minhas receitas. Ok? Beijo, meus queridos. Beijo grande. Beijo.